E agora já estamos aqui com o Robson, defesa central do Farente, no estádio de São Luís. Robson, muito bem-vindo ao nosso magazine. Muito obrigado. E comecemos pelo princípio de tudo. Como é que surge esta paixão pelo futebol? Começou na minha cidade, no Espírito Santo, no Brasil. Desde pequeno eu via meus pais, meus tios, primos da minha família. Todos são apaixonados por futebol, então eu cresci carregando essa paixão que já vem de família. E como é que tu vês aqui esta competição, a nossa Liga Portugal Sabe Sego? Muito disputada. Eu não conhecia a segunda liga. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no Boa Vista, mas na altura era a primeira liga. E eu me surpreendi porque é muito competitiva e é um campeonato mesmo de alto nível. E foi uma surpresa muito boa. Tu falas aí da Liga Portugal Be Win, ao serviço do Boa Vista. Quais foram as principais diferenças que tu encontraste na primeira liga e agora para a Liga Portugal Sabe Sego? Na segunda liga eu acho um pouco mais competitivo, muito contato físico, que na primeira não tem tanto. Então os jogos são mais disputados, são um pouco mais disputados fisicamente, vamos dizer assim. Para uma defesa central, quais são as maiores dificuldades que encontras nesta competição? Não são poucas, não são poucas, mas... Não podemos descobrir algumas. Eu acho que a dinâmica dos atacantes, como a gente chama no Brasil, são muito rápidos, então com muita agilidade, muita movimentação. E a gente tem que estar sempre atento ali para organizar a nossa defesa. E aqui o Farense, viver em Faro, estás contente, estás feliz, queres continuar aqui no Farense? Muito, estou muito feliz. Minha esposa também está apaixonada pelo Algarve e também pelo clube, pelo Farense. A gente está muito feliz aqui, quero continuar por muito tempo e acreditando aqui no projeto que o presidente e toda a direção passou para a gente. Porque, na verdade, eu também pergunto isto porque o Robson é um jogador do mundo. Já os gastas no campeonato iraniano, Emirados Árabes Unidos, campeonato japonês, brasileiro, agora Portugal. Qual foi o que mais te marcou? O primeiro foi no Japão, então foi a minha primeira oportunidade fora do Brasil. Então foi um momento de mudança, eu nunca tinha saído do país, então foi um choque muito grande. Mas foi muito bom, a experiência é muito boa. Mas aqui também, em Portugal, sou muito feliz aqui, fui muito feliz também na outra oportunidade que tive. Mas é difícil, porque é difícil marcar uma. Todas, graças a Deus, eu fui muito bem. Todas para cá num fórmulo especial, não é diferente ao mesmo tempo? Exato, exato. E agora tu, como um dos capitães aqui do Farense, sabe que devemos ir ali ao balneário? Com certeza, vamos lá. Não há problema? Vamos lá. Até já, então. Até já. E aqui estamos nós no balneário, o local sagrado, não é verdade? É isso. E tu, ao longo, por este mundo fora, já tiveste muitos companheiros do balneário, certeza que te marcaram. Tem sim algum que queiras destacar? É complicado, muita gente, muita gente que a gente conhece. Os daqui, os daqui, porque é um clube que, esse é meu nono clube, no Farense, foi um dos poucos clubes que eu consegui fazer uma amizade forte com praticamente todos os jogadores. Normalmente, em todo clube você anda um pouquinho mais com um, um pouco mais com outro, mas aqui a gente, todo mundo se dá bem, então, isso é muito difícil de acontecer. Sinto essa união aqui, desse grupo de trabalho. E o que nós queremos saber, na verdade, é que também uma história boa, daquelas boas, que tu possas contar, que se passou neste balneário, nesta época. Aqui? Caramba. Uma daquelas boas. Ah, tem. Ah, gente, eu me confio. Eu sei que tem muitas. Tem, mas eu não sei. Deixa eu ver aqui. Verí-la. Tem umas aí que, tem uns que, tem uns africanos aqui que a gente gosta demais, que gostam de dançar e tal, e tem um que dança muito bem, mas ele tá com vergonha, ele tá tímido e não quer dançar. E a gente combinou de, até o final da época, a gente parar tudo aqui, pegar ele e fazer uma rodinha aqui pra ver se ele vai dançar pra gente. E quem é? Nós fomos aqui, né? Eu arramei isso, eu arramei isso. Eu arramei isso, eu arramei isso. Já sabes o que é que te espera. É isso, é isso. E também me disseram, Robson, tu como um dos capitães, muitas vezes estás aqui, o exemplo, aquela palavra na hora certa. Tens assim alguma palestra que tu tenhas dado, palestra entre aspas, que se calhar tenhas sentido que foi especial nesta época? Eu lembro de uma, eu tinha pouco tempo de clube e a gente tava perdendo um jogo aqui mesmo no São Luís. E acabou a primeira parte, a gente tava perdendo de 1 a 0 e a gente não tava fazendo o nosso melhor. Eu sei que, eu sabia que a gente podia fazer mais. E aí eu vim pra cá revoltado e cheguei aqui e dei um grito com todos e falando também de mim, que eu tinha que dar um pouco mais e tal. E a Malta se assustou um pouco por eu ter pouco tempo de clube. E aí nós voltamos e viramos o jogo e foi com alegria. E depois eu pedi desculpa a alguns que ficaram um pouco assustados. Eu falei que era o meu jeito, que eu não fazia por mal, mas que era pra tentar dar um gás a mais naquele momento. E deu certo. E deu certo. E a nível dos rituais, rituais antes do jogo ou intervalo, tem assim alguma coisa aqui no balneário? Tem. A gente gosta de ouvir música. Cada um tem a sua maneira de se concentrar. Eu sempre me apeguei à música, não no fone, mas a música na caixinha de som e tal. Pra mim a música me deixa tranquilo, me ajuda a concentrar no jogo. Qual é a música que você gosta de ouvir antes do jogo? Eu gosto de samba, brasileiro nada. Tem de ser no samba. É isso. Mas consegues sambar ou és um bocado patch 1? Consigo, eu gosto. Ah é? Eu gosto. Também tens aque. Eu sei. Muito bem. Outra coisa que também tens arte é ali dentro do relvado. Tu desde a jornada 5, que és totalista, só falhaste a jornada 29 por acumulação de amarelos. Qual é o segredo? A gente tem uma equipe que ajuda, né? A gente se ajuda dentro de campo, tanto ofensivamente, tanto sem a bola. Então, eu acho que a parte tática facilita para a gente se destacar individualmente. Ok. É isso. Força sempre no coletivo. O Ralston queres estar. Exato. E agora só para fecharmos isto, perguntar-te, qual o melhor conselho que já te deram e quem te deu? Eu não vou conseguir. São muitos, muitos, muitos. Um que te venha já à cabeça. Eu não me lembro quem, mas que no futebol o difícil é fazer o simples. Isso para mim ficou sempre marcado, eu carrego comigo. E o Ian Cruyff tem aquela frase, o Céu, que diz, o difícil no futebol é jogar simples. Exato. É isso. É isso mesmo. É mesmo. Um grande abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau.